O justo viverá pela fé. Eu tenho uma palavra para o seu coração nesta manhã. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que não importa a situação, não importa o que você está passando, mesmo que venha toda a Babilônia, todo o exército da Babilônia contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério, assim como invadiram o Judá, destruíram tudo. E o profeta Abacuque disse, Senhor, e agora, porque tu permitisse isso, como vai ser? E o Senhor respondeu para ele, Abacuque, o justo viverá pela fé. O Senhor estava dizendo, mesmo que venha tudo isso, mesmo que aconteça tudo isso sobre a nação de Israel, sobre o meu povo, sobre a tua vida, mas aquele que crê, aquele que confiar, aquele que depositar toda a sua confiança em mim, esse viverá. Aquele que confia em mim, esse sim sairá vitorioso, triunfante, porque o justo viverá pela fé.